E aí, João? Fala, Balquíria! Olha, tô pondo uma promoção aqui que vai bombar tudo. O quê? Literalmente, vai arrumar a confusão. Roda aí que você vai ver. Você tá com fome também? A rainha da confusão é tudo, Balquíria. É, saiu, saiu, saiu um salgadinho aí com a promoção. Ah, tem um salgadinho, você compra um salgadinho, é R$3,00, né? E você ganha outro salgado. Não dá um salgado pra promoção. Que é um salgado? Promoção pode ser o quê? Pode ser, tem esfirra, tem bolinho de carne, tem... Bolinho de carne. Bolinho de carne? Ó, aqui tá, se quiser... Quer ketchup, mostarda, essas coisas? Ketchup, tá. Quer mais alguma coisa? Ah, é, o da promoção, não é isso? Porque já saiu também. Pode me dar esse daqui? Que isso? O que é isso? Alô, o que é isso? Salgado, você falou que queria dois salgados. Pra você comer um já, você tem que me pagar três e leva esse. Você tá sentando a brincadeira, por favor. Pera, mas eu não tô de brincadeira, o senhor quer outro aqui, o outro. Senhora, eu não quero esse salgado aqui, eu quero esse aqui. O senhor quer resolver como isso? O que o senhor quiser, a gente resolve, aí. Eu quero, dê um salgadinho, a gente resolve tudo. Ô, meu Deus do céu, daí é tudo logo. Toma tudo, senhor, daqui, ó. Tá tudo que vem da promoção, tá aí. A senhora tá de brincadeira comigo, senhor. Eu não quero nada, não. Fica tudo bem. Falta aqui, ô, a gente tem que me pagar. Tchau.